A Pernacultura trabalha com temas muito amplos, uma diversidade de temas muito grande. É sempre possível você dar enfoques diferentes, trazer conhecimentos novos, sobretudo aqueles de áreas distintas da minha, eu sou sociólogo. Então você aprende muita coisa nas áreas de ecologia, geologia, questão de solo e tudo mais, agricultura. O desafio é a criação desse curso de graduação, ao mesmo tempo, como tudo, tem pontos positivos e pontos que a gente pode talvez ter dúvidas se vale a pena ou não, mas eu acho que no geral vale a pena e se a gente conseguir criar um curso com o perfil do que a gente discutiu aqui, eu acho que traz uma contribuição extremamente grande. Eu acho isso muito importante porque vai ser uma provocação no meio acadêmico mesmo. Criar esse curso vai obrigar a academia a olhar para a permacultura, considerar permacultura. Eu acho que é isso. Obrigado.